E se você quer proteger ou ter mais privacidade no seu WhatsApp e de outras pessoas, eu recomendo você instalar esse aplicativo. Bom, eu sou o Carlos Henrique, se inscrevam no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom pessoal, é isso mesmo, hoje eu vou estar ensinando para vocês como colocar uma senha no aplicativo WhatsApp. O procedimento é bem simples, fácil e rápido. A gente vai utilizar um aplicativo chamado Norton App Lock, o link eu vou deixar aí na descrição do vídeo. É bem fácil, não tem segredo nenhum, ok? Chega de enrolação? Bom, eu baixei o app aqui, tá? Essa aqui é a interface do aplicativo, vocês vão ler aqui, o contrato de licença de termos do uso do Norton, política de privacidade, etc. Vai vir aqui em concordar, tá? Vai aparecer aqui, ó, permissão exigida, tá? Vai dar um ok, show de bola. Aqui ele vai perguntar sobre outros apps, você vai permitir e vai marcar a sua opção. Bom, fez essa opção aqui, tá pessoal? O que a gente vai fazer agora? Vai vir aqui em configurar. Bom, a gente vai configurar aqui o aplicativo. Tá vendo aqui o serviço de Norton App Lock? Tá desativado. A gente vai ativar essa opção e vai dar o ok, tá? E agora a gente vai definir uma senha para o seu WhatsApp, tá? Caso a pessoa for lá mexer no seu celular, você não vai conseguir por causa da senha, tá pessoal? Então eu vou colocar uma senha bem fácil aqui, só para dar de exemplo, tá? Fazer assim. Show de bola. Senha confirmada, tá? Aqui, ó, o Norton App Lock está pronto para uso. Se você esquecer a senha, será possível usar a sua conta do Google para redefinir, tá? Você pode vir aqui, ó, escolher uma conta, tá? Escolher essa aqui. Vou dar um ok. Show de bola. É bom, tá pessoal? É uma observação, é bom vocês colocarem o e-mail. Caso vocês esqueçam a senha, tem um e-mail para recuperar, ok? Vai vir aqui em continuar. Vai aparecer essa tela aqui, tá? Com o ícone aqui de um cadeado. A gente vai clicar aqui em cima, tá? E aqui vem o grande segredo, tá pessoal? Que aqui é nessa hora que a gente vai configurar para colocar a senha no WhatsApp, tá? Por padrão aqui, ele já deixa aqui, ó, exigido. É a senha do Norton, né? Que é do aplicativo. Eu tenho uma senha. E a senha nas configurações do seu smartphone, tá? Se a pessoa for tentar acessar, vai pedir aquela senha que a gente cadastrou aí no início do vídeo, certo? E o principal aqui agora é colocar a senha no WhatsApp. Vai vir aqui. Pronto. A senha já está definida no aplicativo, correto? Bom, aqui nesses três risquinhos tem algumas configurações, mas não interessa no momento, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou sair aqui do aplicativo, correto? E vou abrir aqui meu WhatsApp. Bom, pessoal, e a mágica acontece aqui, tá? Agora ele vai pedir a senha do WhatsApp. Eu vou colocar a senha que a gente cadastrou no início do vídeo, ó. Ó, ele abriu aqui meu WhatsApp, certo? Vou abrir aqui novamente. Ó, abriu aqui o WhatsApp, tá pessoal? E simplesmente ele abriu a tela de senha do aplicativo, tá? Eu vou desbloquear aqui, ó. Bom, bem simples, fácil e rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui! Tchau, tchau, tchau.